Ainda no Vale do Jequitonha, o pau tá quebrando lá, né? Uma mulher grávida de cinco meses, ela foi agredida e ameaçada pelo companheiro Itamarandiba. A vítima se escondeu em um salão de beleza até a chegada da polícia. O homem foi preso. Ê, Fantônio! Ê, Fantônio! Pois é, Nicometes. Uma mulher grávida de cinco meses, mãe de uma criança de dois anos, ela estava em casa. Quando o cidadão, a gente tem que falar bem calmo, pra não exagerar, pra depois as pessoas não dizerem que a gente está a tripudiar, ou a exaltar, ou a espetacularizar uma situação. Mas a senhora estava em casa, grávida de cinco meses, com uma criança de dois anos. Quando o ex-companheiro chegou, em novo atrito, ele passou a ameaçar, a agredir a mulher. E ela conseguiu se desvencilhar desse cidadão e conseguiu sair para a rua, para pedir socorro, desesperada. Ela entrou num salão de beleza e o cidadão foi atrás. Felizmente, a polícia militar chegou rapidamente, conseguiu recolher esse cidadão. Ele foi levado para a delegacia e agora, Nicometes, vamos aguardar a decisão da justiça sobre o comportamento desse cidadão. Vamos aguardar a audiência de custódia dele, Nicometes. Ficar de olho aqui nessa audiência de custódia desse cidadão, na cidade de Itamarandiba, para saber qual vai ser a decisão. E o detalhe, Nicometes, que recentemente você vem detalhando, vem a realçar as novas medidas, os novos dispositivos, os novos rigores da lei de proteção à mulher, que felizmente avançou, mas ainda precisa avançar mais, precisa pesar mais essa punição. E eu já falei aqui, Nicometes, daqui a pouco nós vamos ter que ter um presídio só para casos de feminicídios, consumado e tentado. É impressionante a quantidade de ocorrências de homens violentos, truculentos, que agridem as mulheres com os motivos dos mais variados. E aí, Nicometes, a justiça que tem que se virar para poder atuar e ver se consegue frear esse ímpeto que parece no tempo das cavernas, Nicometes. É, deixa as cavernas em paz, Fantônio, deixa as cavernas em paz. É, deixa a caverna em paz. Esse povo tem um trem ruim que anda com eles aí. Misericórdia. A pessoa está grávida, rapaz. Já pensou se confirmar isso que o Fantônio está falando, gente? Pode ter um presídio no futuro só para abrigar esse tipo de gente. Mas se as iras da lei, que estão sendo cada vez mais apertadas, ajustadas, não estão sendo suficientes, dentre essas mudanças, inovações, podia alguém pensar também nessa questão da dispensa aí na audiência de custódia, né? É, porque a pessoa vai lá, sabe que vai sair, ainda jura que vai voltar e vai matar a pessoa. Aí fica a justiça meio aí pagando para ver também, né? A justiça fica ali inerte, meia sonsa. É, libera ele, não tem problema não. É que eu já conversei com ele. Aí o sujeito vai lá e faz outra coisa. Aí, daqui a pouco, está aqui tratando um feminicídio aqui. Ah, podia ter evitado, podia, né? Quem pode mesmo não evita é nada. Essa que é a verdade. Ê, Fantônio, passo para Itamarandiba, meu amigo. Misericórdia em que essa moça esteja bem, né? Como é que pode? Agride a ameaça. Agora, você imagina a criança que está sendo gerada, né? É como que nasce uma criança dessa? Porque o psicológico da mãe já está provado isso, né? Tudo que a mãe passa é transferido para a criança, né? É só Deus para ter misericórdia. Ê, Fantônio, não está fácil, não. Essa sexta-feira aí, você vê pesado, hein? Depois você volta aqui no Balão Geral.